Olá, meus irmãos queridos. É de suma importância que nós, clientes da criptoeconomia, possamos apoiar a instauração da CPI, que vai discutir e apontar soluções para trazer os recursos dos clientes lesados nesse ambiente de trabalho com criptomoedas. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, já fez o pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que se instaure essa CPI. Então é importante que nós, clientes desse ambiente, possamos compartilhar esse vídeo e marcar o deputado Áureo Ribeiro e marcar o deputado Arthur Lira, para que a gente tenha força. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. O poder emana do povo. Nós somos o povo. Então vamos pressionar para que seja criado, para que seja instaurado esta CPI, que é mais um elemento importante para que os milhões de clientes que deixaram de receber o seu capital possam receber. compartilhe esse vídeo, marque o deputado Áureo Ribeiro e marque o deputado Arthur Lira. Vou deixar o perfil no Instagram deles aí na descrição do vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Vamos à luta!